Estão a satisfeitos com os resultados? Não. Não estou nada satisfeito com os resultados. Achava que a equipa, e o mês de Fevereiro dava-me indícios que a equipa podia melhorar claramente e que ia melhorar bastante, ainda esta época ia melhorar bastante. Os resultados do mês de Março, na realidade, apesar de dois bons jogos com o Gala e com o António Sport, não conseguimos vencer, os resultados são negativos. Agora, eu sei muito bem o que é que o Westchitas precisa de fazer para a próxima época. Sei muito bem. Portanto, se estivermos todos unidos, a direção, o treinador, os jogadores, os adeptos, que é que naturalmente também não estão satisfeitos, eu sei muito bem o que é que é preciso fazer para que o Westchitas possa, na próxima época, lutar para coisas ao nível do Westchitas. Eu tenho que ser. Os senhores, os senhores, estão nos Estados Unidos, estão nos Estadil, mas também na verdadeira mas também eu acho que quando o tempo foi uma coisa que eu Balechey eu posso dizer eu não sei 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 acho que, eu não sei eu não sei informação é uma relação com o jogo poder muito melhor o jogador, trabalhadores, meus direitos deveria estar em Bitches mas eu sei porque eu sei que a gente tem que ter um jogador muito ruim muito bem mas o que o jogo com Peixic�� está em um campeonato mais aqui o que se fazer enquanto para pesquisar não é verdade Não fez nenhuma proposta, isso não é verdade. Eu estou aqui no Besquitas e, portanto, eu não aceito propostas de ninguém quando for treinador do Besquitas. Sempre fui assim na minha vida. Portanto, eu já disse, tenho um projeto com o Besquitas, acredito no projeto, acredito naquilo que temos que fazer, acredito que sei o que temos que fazer, estou sintonizado com a direção e, portanto, não há nenhuma razão para eu falar com quem quer que seja ou ouvir quem quer que seja. Mas, nunca o fiz, nunca orei fazer. Faz parte do meu caráter. Em relação à primeira parte da pergunta, eu acho que há muitas coisas. Eu disse que eu já sei o que é preciso, sinceramente sei. Esperava que a equipa conseguisse estar melhor, que tivesse mais posse de bola, que fosse uma equipa que mandasse mais no jogo e hoje, na realidade, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, a semana passada, na segunda parte, em que fomos claramente poderosos, com a bola, atacar, chegámos à área do adversário muitas vezes, hoje não conseguimos com essa fluidez. Esta equipa tem algumas oscilações, obviamente que o nosso processo de jogo, aquilo que treinamos todos os dias, que fazemos todos os dias, tem a ver, na realidade, com uma equipa que manda, uma equipa organização ofensiva, como é que entramos, como é que jogamos, como é que fazemos, é o nosso trabalho diário, 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 diário. Pronto, mas às vezes eles conseguem pôr tudo em prática, outras vezes não, mas eu não entro para esta questão do individualismo, ou seja, era fácil ao treinador tentar arranjar aqui também, dizer o que é que acha, o que é que não acha, é por isto, é por aquilo. Não, nós ainda temos o resto do campeonato para competir, é muito importante para o Bexitas, o resto dos jogos, temos a taça da Turquia que é muito importante, e portanto devemos manter também alguma serenidade, e não desatar as disparaturas para todos os lados, muito menos o treinador vai disparar tiros para todos os lados. É isso, não vai. Então é um problema muito bueno, as 8 horas da neya ihtiyacımız olduğunu biliyorum, evet, bunları hepimiz biliyoruz, daha maçu domine eden Beşiktaş, topa sahip olan, daha organize ataklar yapan bir takım, Antelli maçın 2. eros, tam de çok referans gösteri этим, o 2. eredeki oyuna aslında bugün planladık, kadromuz da biraz da ona çok yakındı, Mas não acontece. Nós não temos que irman-lada muito bem. Irman-lada realmente ofensif organização, defensif organização. Nós também trabalhamos muito fazemos. Mas, o que o que fazemos isso também tem de ser organizado. Talvez ele possa ser organizado. Talvez o que o que se tornou, o que fazemos, ou seja, talvez o que se tornou, Mas que agora temos que suçá-lo, mas o que se tornou, o que ele já não foi, Então eu sou que iria para tivéssemos, até já que eu não tenho que iria para receber. Porque a gente tem que iria para ter. Nós temos muito importante, uma kupa. Nós temos que iria para estar aqui, nós temos que iria para chegar, nós temos que iria para chegar. E isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui não é muito importante. Nós temos que iria para ir para o objetivo. Ainda a semana passada, com o BD jornalistas, que estavam disponíveis a semana toda para poderem ir ver os treinos. Quando quiserem a porta está aberta. Portanto, depois vão perceber o que é que o quer da equipe. Não há nada como ir ver os treinos e vão perceber o que é que o quer da equipe. Porta aberta, janela aberta, não foi? Ninguém foi, ninguém quis ir. Quando eu cheguei aqui, ele jogava na aula, não jogava ponta de lança. Quando eu cheguei, pelo menos ao clube, ele jogava na aula. Eu o tenho colocado algumas vezes com ponta de lança, acho que ele, como eu já expliquei uma vez, o semi não é nem um extremo nem um ponta de lança. Ponta de lança é uma coisa diferente, é um jogador mais alto, mais forte, que segura a bola. É um avançado, um avançado deve ser mais móvel, mais, entrar mais no jogo, de profundidade, porque é um jogador muito rápido, com muita potência muscular, que tem uma facilidade de arremato incrível. E, portanto, ele tem essas características. Não podemos pedir aquele, a ponta de lança vai segurar a bola, vai fazer isto, ou quando joga do lado esquerdo que seja um jogador de grande drible, porque não é suas características principais, agora tem coisas muito boas. Em relação à seleção, é muito difícil para ele, foi muito difícil. Acho que foi um choque. Foi um choque para ele e, nesta idade, não é fácil recuperar este choque. É difícil. Porque ele chegou mais do que não ter ficado. E o treinador, eu respeito muito o selecionador nacional, obviamente, até porque havia um jogo importante do Sub-21, os jogos da seleção, principalmente, o segundo jogo do Sub-21 era um jogo oficial, importante, com a Itália, o primeiro não. E, portanto, eu percebo muito bem, já fiz isso algumas vezes, os jogadores que tinham chegado ali e que, depois, no segundo jogo, sendo muito importante para o Sub-21 chegar ao Sub-21. E deixá-los ir ao Sub-21, mas tinha um primeiro jogo. Eu acho que ele sentiu muito não ter estado com a equipa em nenhum dos jogos, não ter viajado com a equipa. Acho que sentiu isso muito. Não ter participado dos treinos, também, quando falei com ele, ele vinha, vinha na realidade muito triste. Inicialmente, até me estava pouca vontade em ir para o Sub-21, mas, pronto, conversámos com ele e dissemos-lhe que o futuro para ele é forte e que tem que ter a cabeça no lugar. Mas estas coisas deixam sempre marcas, isso deixam sempre marcas. E, portanto, o trabalho que temos de fazer é o trabalho de agora levantar a laboral e ele dar ao Besquitas aquilo que tem que dar. E entregar-se totalmente ao jogo aqui no Besquitas, que isso agora é o mais importante do que a seleção. Mas, caso desse som o tiro de Beckham gira, hem de estar l건ando de Lucia as te chamas us. Ma net amos deras, ele de estar l melhor para eles caren repeat undiался. Então realmente civil é o gio estavaчесcaba serb Biota, muito mais exatamente esse mix de O que é o que é o que é o que é? o laatste mil takım da seçil a orada oMerri takum das po jako de hemeleta herwriting como maço da é o contrô Whatever we will do o il mundo mundial e esse bem-vote Kong Co quantoкрilannah foi apresado para caramba o tranquilo dele eu blyán das em são bem-v$ o filme da فú então muito mais importante é o joelho da genç do joguinho eu quero dizer mas também assim talk é também e o bem muito mais muito mais muito mais muito mais milita marinha de irman da mais kommt a clearer deliça e para isso tem aqui de tem top de tá l é sem e Semih'in için de kolay bir durum değildi bu. Ona biraz yıpratan bir durum oldu. Ama önemli olan şu an çalışarak moralini yükseltmesi, daha güçlü olması. Onu anlattık. Futebol da bunlar olabiliyor. Ve dediğim gibi şu an için daha iyi çalışıp milli takımda yerini sağlamlaştıracak bir kendisine performans göstermeli. Ve şu an için şu kısa süreçte de 1,5 aylık süreçte de Beşiktaş, Semih için milli takımdan tabii ki daha önemli. Ve zaten Beşiktaş da iyi şeyler yaparak milli takıma gitme şansını yakalayabilir. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.